Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é uma entrevista num lugar maravilhoso, a gente está com as nossas famílias eu estou com o Dedé e aí o que eu falo para vocês que é uma entrevista e para mim é um bate-papo com um grande amigo a gente vai começar o bate-papo entrevista com André Mato, salve salve Molesk Dedé, eu não sei se você já viu as entrevistas do canal, mas eu sempre pergunto como que a pessoa começou a patinar porque às vezes é uma história, tem histórias especiais, mas às vezes é uma história simples que as pessoas veem que elas não precisam de uma coisa que o mundo seja especial para começar a andar de patins que patinar é legal e simples, como você começou a patinar? Cara, foi muito legal porque assim, antes de começar a patinar eu fazia vários outros esportes e fazia várias outras brincadeiras de criança, então eu comecei com 12 anos e aí quando deu o boom do patins em meados de 96, eu comecei a andar de patins e falei pô, é isso que eu quero, aí eu não tinha muitas condições de comprar só que eu achei um patins tradicional e eu coloquei, marrei uma botinha sabe aquelas botinhas de cara da roça assim? É uma rico arame cara, porque era zoado aí comecei a andar com esse patins, com esse patins, até que eu comecei minha mãe comprou um com muito custo, eu tinha 5 irmãos e aí pra frente cara, só foi crescer dentro do negócio e aí comecei a disputar campeonato, conheci o patins street e o negócio começou a crescer foi muito legal Que louco, então foi, você tinha fragado e achou esse patins e tentou Que louco, que louco E já que você começou a disputar campeonato, você falou isso como foi pra você conhecer o mundo das competições e entender como chegar a ser um patinador profissional? Eu parei uma época Zamba, eu parei em meados de 2000 eu acho que até você deve lembrar porque eu te encontrei na Roller Brothers, num campeonato e foi bem quando eu tinha voltado e quando eu voltei cara, eu perdi toda a referência né e eu vejo muita gente andando hoje e fala assim, nossa, quando volta né nossa, eu não sabia que tinha esse universo do patins como tem e eu tinha isso lá em meados de 2000, 2001 e aí quando eu voltei a andar, em 2003 teve o campeonato da BIS e a Bárbara viu no jornalzinho de Barueria e eu falei eu vou nesse campeonato, eu quero ir, quero ver qual é que é e quando eu cheguei ali naquele universo cara, eu falei, nossa, quanto patinador, quanta gente e a minha sacada foi o seguinte né, quando eu voltei eu era muito parecido com o Caio Germano né então me ajudou a ser conhecido dentro da cena porque quando eu voltei o pessoal, você é o Caio Germano, isso e aquilo, aquilo outro eu falei, não, não, quem é Caio Germano eu comecei a ver o Caio e o Caio era um cara que disputava muito campeonato e ele ganhava X Games, era um cara muito foda dentro da cena e isso já me motivou de início a disputar campeonato e eu falei, pô, eu quero ser igual a esse cara animal, você tinha uma referência eu tinha uma referência e aí a partir disso eu comecei a entrar nos campeonatos e disputar campeonato pô, na minha época de amador, uma ascensão muito rápida então de 2003, quando fui a BIS, até o 2005, eu já estava nos tops do amador ganhando campeonato um atrás do outro e até que foi profissional né que louco, que louco e aí, como que foi tudo isso? você é adolescente, descobre esse universo, entra e aí, paralelo a isso, você descobre que tem a vida real digamos, a vida real no sentido que você precisa de grana uma grana a mais, que o patins não te proporciona um dinheiro pra construir, né uma vida plena, digamos assim todas as coisas como foi pra você? aí você entrou na faculdade? qual foi o teu foco? e mesmo, pelo que eu te acompanhei nunca deixando o patins de lado então, na verdade, é assim eu sempre trabalhei, né eu trabalho desde os 15 anos trabalhava muito com logístico, essa coisa toda sempre trabalhou com logístico? sempre trabalhei com logístico, desde pequenininho na verdade, a empresa que eu tô agora foi uma empresa que eu saí, voltei, cresci dentro dela que louco e a sacada foi legal porque, assim, na época que eu tinha parado aconteceu tudo de uma vez na minha vida quando eu voltei, foi quando eu comecei a namorar minha namorada me incentivou a voltar a Bárbara e eu tava numa empresa onde que eu eu queria crescer, eu queria ter mais conhecimento e eu falei, ó, eu compro um carro ou eu começo a faculdade, né animal aí minha esposa falou, meu, eu começo a faculdade quando você começar a faculdade, tudo vai dar certo você vai conseguir abrir as portas e tudo aí, paralelamente, eu comecei a fazer faculdade e andar de patins e a partir daí, realmente, abriu as portas, cara eu sempre tive muita dificuldade pra andar por conta do tempo, né porque aí você começa a agregar faculdade, trabalho e aí tem que patinar e todas essas coisas então eu fazia um ciclo que eu achava muito louco que eu saia toda quarta-feira de lei, assim, eu acho que passei anos a final da Bilabong, andou lá também e toda quarta-feira eu saia ia pra Bilabong na quarta aí saia de lá por volta de uma meia-noite ia pra casa da Bárbara aí no outro dia, quatro horas da manhã eu voltava pro trabalho e toda quarta-feira, assim e tinha faculdade e tinha faculdade à noite mas, assim, foi isso que o legal foi conseguir conciliar todas essas coisas, né aí depois que terminou a faculdade fiz pós-graduação fiz outros cursos também que louco e hoje eu consigo patinar mais tranquilo é lógico que o volume de coisas, né começa com o intrépido começa com um monte de coisa ainda é muita demanda mas aí eu fico organizando aí fazendo gestão do tempo entendi e aí, dentro disso você acabou de tocar na intrépido como surgiu esse seu lado vamos falar empreendedor tudo bem que você fez o que é administração então é total empreendedorismo mas aí você foi pra logística né que é toda aquela movimentação louca do mundo porque o futuro é a logística, né vamos falar assim como surgiu você entrar nesse mundo do vestuário e agora dos acessórios como surgiu a intrépido o que você pode falar primeiramente a gente vai falar bastante da intrépido mas como surgiu cara, é assim essa é uma história que eu vou contar que eu acho que nem você sabe cara que você me acompanha há tanto tempo por isso que eu tô pra contrar tá ligado é tipo bem um bate-papo e teve uma época que eu fiquei desempregado e eu tinha dois amigos o Michel e o Alan, né que a gente chamava de Xibiu dois amigos de bairro assim, né e a gente ficava o tempo todo junto indo pro fliperama isso em 2006 brincando e falando e a gente sempre curtiu marcas, né o estilo vestimenta as roupas, né e a gente sempre fica brincando vamos criar uma marca a gente tal como vai se chamar GMC Dedé, Mike e Xibiu que louco e ficava nessa vibe, né só que ficava na brincadeira até que um dia eu sentei como eu andava de patins eu sentei no computador e falei meu, realmente eu quero ter uma marca só que eu queria buscar uma marca que representasse o que eu vivia, né que é o esporte radical vamos colocar assim o esporte de ação só que eu tava buscando uma referência e um nome de algo que não era conhecido no mercado de algo que eu não queria falar de radical eu não queria falar de o corajoso o caro nada assim nada comum e eu comecei a pesquisar várias palavras na internet várias coisas que remetessem aquilo que eu fazia mas de uma forma sutil entendi e a Babi falava muito pô, Dedé eu acho legal o nome Proporoxitona que dá impacto e eu comecei a procurar 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 até que eu achei lá sei lá 20 nomes e eu comecei a separar esses nomes olhar pra eles e ver o que tinha mais sentido perto do que eu queria animal e aí quando eu achei intrépido que eu vi que era Proporoxitona era um nome que remeteu o que significa intrépido intrépido significa sem medo totalmente sem medo assim é, sem medo simples assim lógico que nós como seres humanos temos medo mas onde que eu trouxe isso pra mim cara quando você chega num corrimão você chega num pico você chega num lugar muito sinistro você tem medo mas você tem que saber controlar ele então esse sem medo que eu trouxe da intrépido é justamente saber controlar esse medo pra poder fazer o que você quer e aí enfim em 2006 eu fui lá de um start comecei a marca e daí pra frente eu vim criando desenvolvendo até que a Bárbara entrou junto comigo nesse negócio o negócio foi expandindo crescendo e pô tá muito legal hoje de tocar o negócio e agora eu tô acompanhando essa evolução nos últimos anos tem o site né tem a loja online vocês distribuem pro Brasil inteiro e aí vocês surgiram que pra mim que pra mim foi uma sacada genial com óculos como foi essa evolução da intrépido a chegar a esse patamar agora ao ponto de daquela surpresinha que eu não posso falar que vai ser surpresinha das surpresas que você me mostra da intrépido até o que tá como foi essa evolução na verdade assim a gente tem uma premissa básica e na verdade essa premissa básica ela vem até de mim como empreendedor eu sempre fui conhecido na família por ser muito criativo e ser criativo não de falar novas ideias criativo de coisas mais simples assim de muito foceiro mexer nas coisas transformar as coisas sempre querendo fazer algo diferente e na intrépido a primeira referência que eu tive foi de vestuário que era o que tava mais próximo mais fácil e aí eu comecei a trazer boné comecei a ver o que o mercado tava fazendo fazer moletom fazer algumas coisas diferenciadas tanto que eu lancei na época hoje não tá mais na linha mas eu lancei o cadastro de cintura eu lembro animal agora eu tava usando cadastro cadastro eu falei vou lançar um cadastro de cintura então o que acontece o óculos eu falei por que não tem no nosso mercado do patins street eu fico sempre pensando nessas coisas e aí eu falei pô óculos eu sempre quis lançar óculos a dificuldade foi o que? foi encontrar o fornecedor certo foi achar os canais certo até que quando eu acertei na veia e aí foi tranquilo começamos a importar começamos a trazer começamos a desenvolver aqui no Brasil as gravações essas coisas todas começamos a trazer muito fornecedor de caixa de óculos que esses tem no Brasil é mais fácil de encontrar então cara começou a ficar muito mais fácil porque você já tinha o canal você fazia o pedido e conseguia as coisas e a aceitação foi imediata isso que foi bem legal a aceitação foi muito pô olha os óculos quando eu nasci o primeiro eu lembro até hoje e o negócio vingou ó o Bud aí ele sempre tá nessa entrevista sempre e a partir disso cara qual que foi o negócio a gente achou a oportunidade de entrar em dois canais de venda muito legal na internet isso faz muita diferença e ajuda até os pequenos empreendedores que foi a Canu e a Dafit animal então além de ter o nosso site vendendo a gente passou a vender nesses dois canais de vendas e os lojistas tem muito lojista no Brasil do meio do patins também que compra o nosso produto revende em Santa Catarina no Nordeste em peso e o mais legal de tudo cara foi quando eu recebi uma proposta de um lojista só pra você ter uma ideia ele não tem o estilo do patins street mas ele encontrou a gente na internet por algum motivo se eu não me engano a minha esposa que sabe legalzinho mas eu acho que ele é do Acre alguma coisa assim é longe e ele da onde? da Bahia da Bahia é, não é nem do Acre e aí o que acontece esse cara ele começou a comprar lotes de mim pra vender e vende bem pra caramba e ele não é do patins street então eu sempre que falo eu falo por mais que a base comece num esporte na verdade aquilo vai ganhando outros públicos e vai fomentando o nosso esporte e o que eu acho mais louco eu tenho amigos do skate eu tenho amigos da bike eu tenho amigos de vários esportes diferenciados que curtem o meu produto inclusive eu fui pra São Bernardo esses dias eu fui trocar ideia com média a gente tava lá batendo um papo tava falando de patins falando de produto chegou um bike parou e tem um óculos que eu vou lançar também que eu nem vou falar o nome dele ainda porque eu tô definindo mas é um óculos totalmente diferenciado ele dobra inteirinho e aí o cara chegou lá na pista falou deixa eu ver esse óculos aí eu falei pô tá aqui mas qual é que é desse óculos é lançamento quanto que é desculpa eu não tenho nem preço ainda porque eu tava com o mostruário na mão e aí ele pegou e falou meu eu quero um aí eu tive que fazer um preço de cabeça baseado nos estudos que a gente faz passei o preço pra ele ele comprou na hora me pagou a vista e pá então assim já é um produto que eu acho que vai dar muito pano pra manga e isso que você falou você tocou num assunto bem bacana às vezes eu escuto algumas pessoas dizerem assim nossa é porque assim sempre que uma marca chega no topo o meio o meio que ela investe começa a falar algumas coisinhas acho que parece que procura defeito entendeu fala assim ah mas é intrépido não é 100% patins mas a gente vê a coleção manobras vê vocês apoiando evento de patins patrocinando atleta de patins é tudo patins a intrépido é tudo patins o que ele faz é uma conquista de um skatista de um cara de bike usar e isso não é mal isso é bom e se a intrépido começar a vender bastante pra skate bacana fora que que vai entrar mais dinheiro na nossa cultura vai entrar pra marca a marca vai crescer vai seguir apoiando patins e com certeza seguir apoiando outros esportes porque o mais importante também eu vejo é apoiar eu queria que você falassem brevemente pra gente não perder tempo com isso e isso é até um feedback que eu tô te passando que algumas pessoas quando não tem nada pra falar procura fala ah mas é intrépido não é 100% patins eu sei que você acabou de responder isso mas explica um pouco mais na verdade eu vejo isso muito tranquilo as vezes eu acho que a galera elas fazem sei lá o dito tempestade de copo d'água com coisas pequenas por exemplo se você for pegar as grandes marcas hoje vamos pegar marcas grandes a Nike começou da onde? começou da corrida quem faz corrida ou quem não faz corrida curte a Nike por algum motivo e aquilo foi crescendo você pega uma Everlast da vida começou da luta então toda marca tem seu início base ali nenhuma marca criada tem uma cultura base e a nossa cultura é o patins street se eu puder atender todo o mercado e as pessoas gostarem do meu produto eu vou atender também na verdade é complexo porque a galera tem que entender uma coisa dentro de um mercado a gente sempre apoia muitos eventos muitos campeonatos a gente apoia atletas essas coisas todas só que as vezes a gente tem um volume muito alto de apoio de campeonatos essas coisas e sempre que é possível a Entrep está ajudando é uma premissa básica nossa de contribuir e ajudar o mercado só que uma empresa se ela não tem venda ela também não vai ter recursos para poder sustentar tudo isso e as vezes você vê empresas grandes até dentro do mercado que estão em ascensão e de repente ela some numa conversa mesmo que a gente estava tendo no almoço você comentou que uma empresa ela só quebra quando tem uma má gestão e eu acredito muito nisso e o que é gestão? as vezes a galera fala gestão gestão é isso é saber a hora de ir e é saber a hora de voltar saber a hora de puxar o breque e saber a hora de avançar então as vezes se não está entrando o volume de vendas numa empresa a gente tem que brecar o que? brecar apoio brecar uma série de coisas que vai prejudicar financeiramente a empresa isso é saudável por quê? naquele momento pode ser estressante mas vai ser saudável por quê? porque eu mantenho a empresa saudável mantenho ela viva que é o objetivo do empreendedor de um empresário sim com certeza e cara o empreendedor o empresário cara qual é o desafio agora de tudo isso na sua vida e ser pai mano é isso foi isso foi uma coisa assim na verdade eu tinha muito medo cara de começo assim a gente sempre quis um filho que a gente estava com várias situações na mão já de trabalho apartamento casa tudo conquistado né formação acadêmica e a gente estava sentindo que estava faltando alguma coisinha ali né mas a gente sempre ficava na pô mais uma responsabilidade fora tudo que a gente tem é muita coisa e aí de repente a minha cunhada ficou grávida e a Bárbara aflorou aquela vontade de ser mãe claro e aí a gente falou meu então vamos pra frente a gente já está mais de 16 anos juntos sim e foi a hora que o Teozinho veio cara e assim dificuldade zero assim eu não vejo eu consegui colocar ele no contexto muito simples assim praticamente não teve efeito né tem que dar aquela atenção de pai o que eu faço muito Zamba é é separar as coisas sabe é dar aquele momento de uma, duas, três horas depois do trabalho de falar é do Telme desligar das coisas todas ficar off mesmo é é saber controlar e entender que tudo tem uma hora né porque na verdade eu estou falando de Telme eu estou falando de Marca eu estou falando de Entrépito eu estou falando de Empresa eu estou falando de Faculdade mas até pra minha mulher eu tenho que é falar esse aqui é o tempo da minha mulher também é a família inteira no caso né sim e então deu pra conciliar muito fácil tanto que ele está aqui com a gente agora eu levo ele pra campeonato é pô eu faço o possível pra inserir ele em tudo que eu faço porque assim eu não posso mudar o meu contexto de vida por conta do meu filho porque ele vai crescer e se ele não crescer no contexto que eu vivo vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais sustentar aquilo então eu tento incluir ele muito no que eu faço que eu acredito que ele vai crescer sabendo é onde que ele está inserido e o que que ele tem que fazer entendi animal cara animal e família é tudo de bom né cara assim não que um casal já não é família mas quando vem o filho é surreal o filho muda tudo e você fica com a expectativa é lógico que eu quero que ele seja patinador é todo pai mas eu tenho a cabeça muito aberta pro que ele quiser o que ele escolher eu acho que é a escolha dele é a felicidade dele e no que eu puder contribuir e ajudar eu vou ajudar ele animal do jeito que ele é imperativo eu acredito que ele vai fazer algum esporte radical no mínimo se não for patinador vai ser de paraquedas vai ser escalado porque ele escala tudo ele é maluco animal e Dedé aqui no canal a gente agora já já tá chegando a 10 mil inscritos inclusive o Dedé já deixou o boné eu acho que um desse né Dedé um desse aqui ó esse boné que eu sou suspeito pra falar de azul que eu curto eu tô quase caí aqui eu posso falar uma coisa desse boné cara esse boné aqui ó ele é diferente né a cor ele saiu um pouquinho fora do que nós da Intrépito acostumados a fazer e a Bárbara falou pô Dedé mas será que vai ter uma aceitação legal desse boné e foi uma hora que eu falei não vou fazer um boné com uma cor diferente um design diferente sei lá aí coloquei no ar cara foi o boné que mais deu barulho que mais perguntaram via internet que mais pediram eu falei nossa tá vendo e as vezes a gente não entende o impacto então é difícil conhecer esse mercado é difícil conhecer o que as pessoas querem efetivamente é muda muito né muda muito e esse boné já tá comigo ele vai tá em um dos três kits dos três maiores fãs do canal quando chegar a 10 mil inscritos então Dedé aqui no canal cara a base do canal são atletas iniciantes eu não gosto de falar atletas eu gosto de falar patinadores iniciantes tem meu muitas pessoas também que patinaram na década de 90 falou assim zamba voltei eu queria que você como um todo toda essa sua personalidade que você acabou de apresentar pra eles dá um recado pra eles um incentivo pra eles seguirem patinando cara eu vi isso até de um outro atleta profissional enquanto eu patinava eu coloquei isso na cabeça não tira o patininho do pé e quando eu escutei isso até descer escada com o patininho do pé ficar em casa com o patininho do pé várias coisas com o patininho no pé eu sempre dava essa dica então é assim importante sempre estar com o patininho no pé segundo encontrar o tempo necessário que for pra patinar eu patinava sempre às vezes não conseguia patinar à noite o que acontece eu acordava tipo 6 horas da manhã e patinava das 6 até as 7 antes do trabalho e sempre estava treinando e praticando porque é isso por si só já vai fazer com que as pessoas cresçam com o patininho então quem está começando primeiro se gosta do que está fazendo continua praticando olha Julinho está numa luta para vir aqui ficar da areia então assim acho que é isso sempre com o patininho no pé sempre com os amigos meu reúne amigo patinar com amigo em volta é muito legal porque às vezes você está errando alguma coisa às vezes o cara nem tão profissional só que ele te dá uma dica ele vê você errando e consegue te falar melhor aqui tira aquilo ali sim não patins mas cara eu descobri isso agora patinar sozinho em jacarezinho é uma luta e sempre com amigos é melhor sempre com amigos você quer o colo do papai? o papai está gravando uma entrevista pela dona então vem cá vem cá então deixa Dede algumas considerações finais porque você já viu ser pai agora já era sim na verdade galera é o seguinte sempre patine confie no esporte que você está fazendo entenda que as coisas a sua volta depende sempre de você então quando você buscar um objetivo quando você determinar que quer alguma coisa comece a buscar aquilo que aos pouquinhos e eu falei isso com um amigo meu o Vanderlei Rodrigues também tem canal no Youtube O Patinador que eu falei pra ele que tudo que a gente faz na vida a gente às vezes não vê valor naquilo mas todas as experiências que a gente vive tudo que a gente faz quando a gente acerta e conquista o que a gente queria tudo que a gente passou faz sentido começa a fazer sentido depois que você consegue conquistar aquilo que você está buscando começa a fazer sentido então você que está começando a patinar agora você vê muitos profissionais pessoas que já estão patinando há muito tempo e quer fazer igual a eles continue patinando continue buscando que lá na frente você vai falar meu valeu muito a pena e é essa dica que eu dou valeu aí toca aqui mano é nóis é isso galera eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com um amigo meu que vocês chamam de entrevista e curta compartilha vamos divulgar mais e mais a cultura do nosso esporte e é isso não tem muito o que falar não a gente vai curtir com a família agora um abraço ô mano da hora que você falou agora cara porque eu nunca deixei de patinar fiz tudo trabalhei fiz tudo mas sempre que eu patinzo no pé é nóis galera é nóis galera